Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 18 a 30. Os discípulos de João informaram-no de tudo isso. João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor, perguntando, És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Os homens, chegando junto dele, disseram, João Batista nos mandou perguntar, És aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nesse momento, ele curou a muitos doentes, de enfermidades, de espíritos malignos, e restituiu a vista a muitos cegos. Então lhes respondeu, E de contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E feliz aquele que não fica escandalizado por causa de mim. Tendo partido os enviados de João, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. Que fosses ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Mas que fosses ver, um homem vestido de vestes finas? Ora, os que usam vestes suntuosas e vivem em delícias estão nos palácios reais. Então, que fosses ver, um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que profeta. É dele que está escrito, Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu e os próprios publicanos proclamaram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. E os fariseus e os legistas, porém, não querendo ser batizados por ele, aniquilaram para si mesmos o desígnio de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma palavra com o finalzinho aqui de texto de São Lucas, né? Tem o diálogo e tem aquela conclusão de Lucas aqui no versículo 29 e 30. Ele conclui o que é a figura de São João Batista. É mais que um profeta. E por que é mais que um profeta? Já que ele não realizou, assim, muitos sinais, não foi um santo cheio de milagres, de grandes prodígios. Ele não ficou curando leprosos, ele não multiplicou pães, ele não fez chover, não fez sol parar. Ele pregou a conversão. Por que que ele é o maior? Jesus explica por que que ele é o maior. Porque ele é o profeta que mostra o Salvador. Isso faz toda a diferença. Todo mundo fala, olha, vai vir o Salvador, ele vai ser assim, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E as profecias se cumpriram, mas se cumpriram algumas, de maneira não textual, igualzinho, mas por analogia daquilo que foi pregado. E aí se entendeu que era a respeito de Jesus. Quanto a isso, todo mundo já estava acostumado, já sabe que as coisas funcionam assim. Mas, onde está o Messias? No final das contas? Bom, João viu Jesus e apontou, ele é o Cordeiro de Deus. Ali está, eis o Cordeiro. Mas antes de apontar, ele preparou o caminho através de uma pregação fortíssima, uma pregação com poder de persuasão muito grande. quase como o de Jesus. Podemos dizer assim, por quê? Porque os publicanos, os pecadores, as prostitutas, todo mundo vinha até ele, os soldados romanos, centuriões, com o coração compulgido, buscando conversão. Isso, os fariseus, os escribas, não conseguiam. Isso, nenhum dos outros profetas fez com tanta maestria. Isso era necessário para que, ao chegar à plenitude dos tempos, viesse o Salvador para entregar-lhes o Evangelho da salvação. e aí alguém teria que dizer, olha, ali está o Senhor. E foi o que o João fez. Mas, aparentemente, neste trecho, nós vemos que João precisava ainda de uma confirmação total. Talvez porque a expectativa de João também fosse próxima daquela que todo Israel cultivava. Afinal de contas, chegou o Filho do Homem, chegou o Senhor e agora vai restaurar Israel. Havia ainda uma dúvida e Jesus tira a dúvida de João. A gente sabe que Israel ele esperava um rei, um Messias que viesse destronar os poderosos. E como isso acontece? Ação militar, exército, os poderosos têm suas defesas. Então, isso que ia acontecer. Acabou a escravidão para Israel, vamos derrubar esse Império Romano, vamos acabar com eles, vão vir as tropas do Messias e nós vamos ser libertos e nós finalmente reinaremos na Terra como o povo de Deus. Jesus veio realizar a obra de libertação, sim, mas era de dentro para fora. João sabia disso. João conhecia as escrituras, João esperava de acordo com as escrituras, mas como as coisas possivelmente estavam demorando e João quase sendo preso, ele manda dois dos seus exércitos perguntarem e é você mesmo ou não? Vamos ter que esperar um outro. Eles chegam, perguntam para Jesus e Jesus começa a fazer o que? Curar, libertar, ensinar, expulsar os demônios e aí ele manda dizer a João, vai dizer a João, aqui estão as credenciais do Messias, porque a profecia de Isaías dizia isso, desse ano da graça, dessa libertação e era nessa profecia que o foco dele tinha que estar, por quê? Porque ele cumpria outra parte da profecia que diz que um mensageiro será enviado à frente para preparar o caminho e esse é João. João, Jesus está dizendo, tua vocação está certa, João, não se preocupe, não duvide, fique firme, feliz aquele que não se escandaliza e aí tem um princípio eterno aqui no finalzinho da ordem que é o versículo 23, é feliz aquele que não fica escandalizado por causa de mim, mas todo versículo 22 aqui é a ordem, vai contar João o que acontece e aí ele escreve todas as curas e o evangelho anunciado aos pobres e é feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Lá no finalzinho tem princípio eterno também porque ele vai falar a respeito de João o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram procurar o que lá? Vocês foram atrás então João estava lá vocês foram atrás do que? De ver um rico? De ver um maluco? De ver um caniço sacudido pelo vento? Um homem de vestes finas? Foram ver o que? É um profeta? Sim. Mais que um profeta. E aí ele disse por que é mais que um profeta? Porque ele é aquele que cumpre esta profecia no livro de Malaquias que diz que o mensageiro será enviado à sua frente que preparará o caminho também está aqui esta profecia se cumprindo. E aí Jesus fala e aí agora Jesus crava esse selo sobre a vida de João nascido de mulher não tem maior que João ele é o maior mas no reino dos céus o menor é maior do que ele veja então o reino dos céus está sendo inaugurado e quem está lá agora são os santos né e quem estava naquele momento que Jesus pregava só os anjos de Deus e o próprio Deus mas para dizer aquele que entra na dinâmica do reino dos céus é maior do que qualquer um na terra maior inclusive do que João claro agora João João está no céu então e ele com certeza não é o menor no reino dos céus hoje mas Jesus está dizendo que o valor o valor de estar no reino dos céus ele supera tudo aqui na terra supera tudo supera qualquer coisa nesta realidade a transformação viver no céu é viver numa graça que nunca vai passar viver na vida de Deus que Deus nos dá essa vida eterna não é comparável a nada aqui neste mundo por isso por mais que você seja um grande homem um santo homem que no mundo o grande homem de Deus primeiro ninguém vai ser maior que o João mas nós não seremos maior do que o menor no reino dos céus então a nossa meta é estar no reino dos céus é pertencer ao reino dos céus isso começa aqui agora isso começa aqui e vem no finalzinho nos versículos 29 e 30 uma advertência importante de São Lucas qual que é a advertência depois que Jesus declara isso no versículo 28 vem o 29 e 30 e diz todo o povo que o ouviu e os próprios publicanos proclamaram a justiça de Deus ele está lembrando lá da pregação de São João recebendo o batismo de João os fariseus e os legistas porém não querendo ser batizados por ele aniquilaram para si mesmos o desígnio de Deus não converter-se porque essa é a pregação de João convertei-vos não converter-se negar-se a acolher aquele que vem acolher o Salvador negar-se a vida nova do Evangelho que Jesus vem nos trazer é aniquilar para si mesmo o desígnio de Deus é dizer eu não quero saber do céu muito concreto muito verdadeiro e nós precisamos ser homens e mulheres que ouvem este grande profeta que é João Batista que está nos dizendo convertei-vos preparem o caminho para o Senhor o caminho do nosso coração na nossa vida vamos anotar no nosso diário não tem promessas de Deus mas a ordem está aqui eu já falei bastante dela versículos 22 e 23 e princípios eternos versículo 23 depois versículos de 26 a 28 qual é a mensagem de Deus para você hoje? como colocá-la em prática na sua vida? anota no seu diário e vamos lutar para viver se você é novo aqui no canal quero convidar você a se inscrever acionar o sininho da notificação e deixar um like porque o seu like evangeliza e aqui no final eu vou deixar vídeos que importam para que você aprenda o método e conheça mais do canal claro para conhecer bastante você tem que entrar mesmo vasculhar o canal tem muita playlist mas para começar o método tem a ordem certa na playlist da primeira carta de São João depois é só seguir os vídeos que estão no final vai anotando direitinho as numerações um por um você vai fazendo pelo número para você não se perder e assim você vai seguir direitinho o plano de leitura que nós temos aqui no canal na descrição também tem coisa importante para você vale a pena você dar uma olhada que Deus abençoe você ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós tchau tchau tchau